Fala aí pessoal, aqui é o Aloysio e hoje vou começar um vídeo, o segundo episódio Vou jogar Parou aqui ó, na segunda fase já não parou É velho, vamos queimar o circuito desse vídeo Olha só Aqui não tá vendo, caralho Que travadinha é essa velho Não vou destruir Pode destruir Pode destruir É o Nomosaura É o Nomosaura É o Nomosaura É o Nomosaura Novo Coi De agora tem paz com o Nomosaura agora É o Cagal É o Cagal Pô É a letra da Fís Nó é a letra da Fís Fascaião não, não é O que é o robô do futuro? É chato, né? Tô na cara, velho. E o roxo é o avírio. Por quê? Devia ser verde. Amarelo? É coer, nossa, mas como é que... Não, meu Deus. Não, eu tô ameaçando. Nossa, eu não vou aqui, né? Ele ficou no plano. Esse poteu é tudo comigo, né? Não, eu tô ameaçando. Não, eu tô ameaçando. Eu tô ameaçando. Eu to que ele não, eu tô ameaçando. Tá? 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só tem esses 3 mesmo E a nova Vai dar um objetivo pra cada área Um objetivo pra cada área Um objetivo pra cada área Não sei Mas tem um objetivo pra Todos os 3 tem uma fusão 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 É muito Por que eu só vou aqui perto Vou descarregar aqui Claro Vamos carregar aqui Eu vou todos os inimigos da minha música Pô todos os inimigos da minha música É dia a dia Eu vou todos os inimigos da minha música Eu vou todos os inimigos da minha música Eu vou todos os inimigos da minha música Não desculpa Meu Eu só quero que você saia daí né Merda Meu A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que eu faço disso? Eu vou te passar um barzinho comigo a merda de atirar Descubicar Uma voz de a gente tem que passar A ver que eu faço isso Não precisa E atingindo Um barzinho E atingindo Um barzinho Um barzinho Um barzinho Um barzinho E a minha você E eu vou te acompanhar Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu vou usar na cabeça. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Pegou, pegou, já era Tô tomando a cara Meu, se eu consigo passar essa, peraí, volta já Consegui passar um Consegui passar, sal Mas o vídeo vai ficar por aqui, ao medida que explodiu E três formas alienígenas desaparecem Pois devemos encontrar as maneiras de fazê-las voltar ao Omnicryx Eles podem Estraulas Usando Estraulas 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 Está bem Vamos, chegou A hora de caçar alguns alienígenas Vai ficar no próximo vídeo, deixa o like, liga o sininho Se inscreve e já